Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal de Dicas e Ideias. E eu sou a Nani Batista e vou ensinar vocês a fazer um belíssimo lustre. Então, fique ligadinho, mas antes de tudo, se inscreve no nosso canal, clique em gostei e bora pro vídeo! Bom, vamos começar com a base de inox, tá? Ela tem 26 furos, que nem eu falei, só que não vamos utilizar todos, tá? Vamos fazer um caracol, então, não vamos utilizar todos. Começamos primeiro a colocar na primeira fileira os cabos de aço, porque se colocar em todos, vocês vão se embananar com fio, então não vai sair nada, tá? Não se preocupe com o excesso que fica do cabo de aço, porque depois vocês vêm e fazem a limpeza, tá? Pega o alicate e faz a limpezinha assim, de um alicate de bico, corta e fica bonitinho, tá? Aí vai ficar bonitinho, tá bom? Agora eu vou ensinar vocês a como colocar, como passar aqui, ó, nos buraquinhos, tá bom? Aqui eu já cortei um pedaço de cabo de aço, tá? Não se preocupe pelo tamanho, tá bom? Ó, aqui, ó, você vai pegar, vai adicionar a trava. Aqui, vou adicionar aqui. Pronto. Aí você coloca, passa aqui, ó, como se fosse uma agulha, volta e repassa pela trava. Agora, o nosso processo, né, vamos colocar a castanha e uma trava, sempre junto, uma castanha e uma trava, tá? Deixa ele bem pertinho da base, porque a gente vai fazer ele praticamente cheio, né? Então, a gente vai distanciando aos poucos, bem pertinho. Aí, depois da distância de dois dedos ou três, né, você que vê que é melhor, tá? Vou já colocar mais uma aqui e depois eu vou ir voltando, vou dando pausa no vídeo, tá? Pra não ficar muito extenso. Aqui. Começo sempre medindo, tá bom? Pra ver se é o tamanho que vocês querem. Sempre medindo. Aqui, no primeiro, eu vou colocar três. Aí, eu vou colocando três. Aí, depois, se precisar de colocar quatro, cinco, vocês colocam, tá? Tem que ficar bem bonito. Ó, três. Vou colocar a travinha. E aí, agora, eu vou pro próximo. Tá vendo? Aqui, eu coloquei três. Se precisar mais pra frente e adicionar mais, aí você adiciona. Porque conforme você vai fazendo, você vai tendo várias ideias. Tá bom? Agora, a gente vai pra esse próximo aqui. Aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vai descendo. Vai fazendo ele descendo. Vou mostrar pra vocês. Coloca uma castanha e uma trava. Certo? Aí, a gente vem aqui, ó. Como a gente posicionou ele aqui, a gente não vai posicionar reto. Certo? A gente vai posicionar, ó, descendo. Como se estivesse aqui no meio, ó. Tá vendo? No meio. Pra formar tipo uma cascatinha. Aí, ele vai caindo. Aí, a gente vai fazendo assim. Certo? Gente, voltamos, tá? Já finalizei a primeira fila. Tá, ó. Você pode observar que ele já vai descendo a cascatinha, tá vendo? Agora, pra vocês enxergarem melhor, o que eu vou fazer? Vou finalizar essa primeira fila. Aí, depois, a gente entra com a segunda. Porque, senão, vocês não vão conseguir enxergar direito. Que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Aqui. Primeiro. Vamos colocar só mais uma castanhinha. E vamos finalizar com uma pedroquezinha que a gente vai fazer. Vamos colocar a castanha. Uma castanha. Certo? Aí, vamos colocar uma travinha. Só que aí, a gente não vamos travar ainda, tá? Essa tá entupidinha. Aí. Uma travinha. Ups. Uma travinha. E vamos colocar a castanha. A finalizadora aqui, ó. Aí, a gente vai medir. Está certinho. Vamos fazer caindo ela também, tá? Ó. Vamos ver o tamanho. Vai cair aqui, ó. Aí, a gente finaliza. Assim. Mesmo jeito que a gente faz lá no comecinho. Aqui. Coloca aqui dentro. Desce. Desce. Assim. E vai até um pouquinho mais pra baixo. Opa. Assim. Um pouquinho mais pra baixo. Tá vendo? Vamos finalizar. Aí, a gente vai vir aqui com alicate. Vamos travar. E vamos cortar o excesso. Se você quiser tirar o excesso depois, você tira. Que é melhor, tá? Aí, vai ficando assim, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai descendo agora. A próxima, a gente vai descer mais pra baixo aqui. Uma castanha. Uma castanha. Uma crava. E uma finalizadora. Vamos lá. Se quiser achar melhor assim, ó. Já fechar ela aqui, ó. Já fecha. Aqui. Assim, né? E a gente só mede, ó. A altura. E a distância. Ó. Ele caindo. Tá muito baixo. Então, deixa eu ver. Assim. Tá vendo? E aí, a gente trava. Tá muito perto. Pronto. Agora, tá certinho. A gente vem aqui e trava. Trava. E corta. Por que cortar já? Porque aí, vai tirando os fios. Aí, quando a gente for adicionar os outros fios na segunda fileira, pra continuar com a espiral, vocês não vão ficar se atrapalhando. Aí, vocês vão começar a enxergar o desenho. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. Eu voltei, tá? Eu tive essa ideia de colocar duas facas numa cadeira. Onde vocês possam ver direitinho o trabalho, como ficou. Tá? Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. É a primeira camada. Primeira fileira. Se você quiser... Ficar aqui, você pode ficar aqui. Tá bonito? Tá lindo? Tá perfeito? Só que a gente vai continuar, tá? Agora, eu vou utilizar esse segundo fio aqui, ó. Tá vendo? Aqui não é o último. Aqui é o último. Vou fazer o fio neste lugar aqui, ó. Tá vendo? Só que eu não vou colocar aqui, tá? Porque aí, vai ficar muito difícil pra eu poder estar gravando. Eu vou estar lá na minha bancadinha de novo. Mas, pra mostrar pra vocês depois, eu vou mostrar aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu fiz. E se pra vocês forem melhor fazer desse jeito, pra vocês não ficarem subindo e descendo a base, vocês podem estar fazendo. Já é uma ideia bem interessante, tá bom? Voltando, galerinha. Então, vamos iniciar o vídeo aqui, a segunda fileira, tá bom? Eu só vou colocar mais três, porque eu achei que vai ficar bem interessante, tá certo? Então, vamos lá. Pega a travinha. Pega uma travinha. Deixa eu pegar aqui. Coloca a travinha no cabo, tá? Deixa eu só arrumar aqui bonitinho. Gente, é muito ruim gravar com a mão só, tá? Você vai começar do mesmo jeito que você fez a primeira fileira, tá bom? Vai prender aqui e vai colocar as castanhas, tá bom? Eu já volto. Então, ó, voltamos. Já coloquei o terceiro. Né? Mais três. Tá vendo? Ficou bonito. Ó, ficou lindo. Assim, dá pra vocês visualizar melhor. Né? E aqui, ó, eu vou aproveitar e vou fazer, sabe o que? Ó, dá pra vocês visualizar. Ficaram muito bonitos, tá? E aqui, aproveitando, vou mostrar pra vocês como vocês vão instalar, tá? No teto de vocês, antigamente, tem aqueles negocinhos que você colocava, que é pra colocar um suporte normal. Aqui, você vai pegar, vai destravar aqui, vai colocar essa peça lá no teto. Aí, aqui, ó, vem dois fiozinhos. Dois fiozinhos. Este. E o outro. Você vai pegar esse outro aqui, tá bom? Aí, você vai pegar ele, vai conectar lá no fio. E aqui embaixo, tem, ó, esses pininhos aqui, ó, são porcas que é onde você vai apertar. E é assim que vai fixar no teto, tá bom? Galerinha, gostaram do lustre? É isso aí. Se vocês gostaram também desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? E se bater 7 mil inscritos, a gente vai tá modificando esse outro lustre que tá aqui em cima, tá vendo? É isso aí. Espero que vocês gostem. Vou procurar um fornecedor legal pra vocês também conseguirem adquirir as peças, pra vocês estarem fazendo também, tá bom? E é isso aí. Um beijo. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.